e aí galera loucos por gangsta vamos fazer aqui o terceiro vídeo dessa noite e o último dessa vez eu vou mostrar para vocês os it's que tá na loja do ala então isso aí os it's nível 2 nível 3 em nível e muito bom na loja do ala que tem disponível para você comprar uns crânio que você adquirir no evento de invasão alienígena então vamos ver aqui qual os quais são esses it's especiais não é isso aí vamos ver aqui tem aqui o negocinho sério boa chance de conseguir isso ultramortais e ele está custando 120 crânios e tem bombas de tnt nível 3 custa 15 crânios cada e tem lança-choque nível 3 ela custa 1100 crânios tem detonador de cinco canos nível 2 custa 510 crânios tem esse traje de laser que esse é um ex-esqueleto que eles colocaram nível 2 a série especial não tinha nível agora tem nível 2 depois atualização 21 então ecoesqueleto traje de laser nível 2 custa 3450 crânios então não dá galera para ganhar crânios para comprar esse porque infelizmente eles reduzirem começando na quinta de noite não tem como dar ter 12 ataque antes tinha como ter dois ataques que cabe domingo 9 horas e não tem como fazer muitos ataques então para conseguir sair não dá galera só se você já tiver acumulado de outro evento passado então se você tiver guardado aí dá para comprar tem roda roda ela custa 1450 crânios lh 96 nível 3 custa 2100 crânios tem esse o delphi nível 3 que é o carro com nitro ele custa 1.800 crânios eu vou ver se eu compro isso aqui galera e tem esse dentado mortal nível 3 ele custa 980 crânios eu vou ver se eu faço o possível eu comprar esses dois e tem aqui o capacete espacial nível 3 custa 220 crânios tem esse traje espacial nível 3 custa 800 crânios e tem essa calças especiais nível 3 custa 360 crânios então esses são os links que está disponível na loja do ala para vocês comprar com cada crânio que você vai ganhando quando mata os alienígenas e eu tô querendo comprar só se daqui o delphi nível 3 e o dentado amortal nível 3 o ecoesqueleto não vou poder comprar que eu sei a capacidade que eu posso fazer isso eu não vou ter como conseguir 3450 crânios vamos por exemplo se eu faço 330 crânio por por ataque então tem novos ataques não dá isso então eu desisto eu quero ver se eu consigo precisar então e pegar um top bom lá e ganhar uns diamantes e um zito para cá lá então essa aqui é a loja é o zito que está disponível na loja nessa quinta-feira 8 de junho 2017 então valeu galera espero ter ajudado aí corra no jogo aí no banco está vendo para você fazer aí o evento aí ganhar os crânios então não se se preocupe não se preocupe porque você tem um dia todinho para fazer três ataques então valeu